Música Agora a gente está aqui com o Toninho para falar sobre um comparativo que ele fez com três carros Conta para a gente quais foram esses carros que você comparou É o carro, três cilindros né, 1.0 Fizemos com o Móvel também, três cilindros E fizemos com o Chefe, que é o QQ, né, três cilindros também Então são carros que são similares, mas você notou algumas diferenças aí nessa comparação, né Conta para a gente primeiro um pouco sobre o carro, o que você reparou nele Ah, o carro em si, o casinho seria o carro mais próximo para a família O Móvel é um pouco pequeno, somente o banco traseiro E o Chefe é um carro que, no meu gosto, ele ficou a desejar bastante É o inferior aos três, tá, no sentido geral Tá, e quanto à parte mecânica, o que você pode ressaltar? Bom, pelos arulhos obtidos, a gente tem, mostra que o Móvel, a mecânica dele é mais moderna Mais precisa, né E ela rendeu muito mais do que os outros dois carros E deixando o casinho em segundo e o Chefe em terceiro O Móvel foi o carro mais econômico então, também ou não? Também, no sentido geral Porque ele rende melhor, ele torna-se mais econômico também Você solicita menos aceleração do que os outros Para deslocamento, para retomada, tudo E qual carro você sentiu que foi o mais confortável? O confortável em si, eu levaria o carro ainda como vantagem Em termos de conforto, para a gente dirigir ou no banco traseiro Agora, o Móvel também é muito bonzinho nesse estilo Para o motorista e passageiro Fora disso, eu continuo dizendo O Chefe fica em terceiro plano dos três, tá E em questão de espaço interno O casinha é superior ao Móvel Que é o melhor carro nesse espaço de conforto Agora, o Móvel é mais completinho, né Ele tem mais itens, ele agrada mais No sentido geral Para o dia a dia, né Entendi E no quesito dos painéis Qual que você achou que foi mais interessante, mais prático? Ah, eu gostei do painel do K Achei ele um estilo moderno para hoje Que a turma usa muito o corpo só mostrando o velocímetro, né Não gostei do painel onde vai o celular encaixado Porque eu achei ele um pouco extravagante Para a natureza do próprio painel Ele quebrou aquela harmonia do painel Por ser um pouco grande E continuaria, nesse caso, com o carro Sim No painel Nesse quesito, o carro se saiu melhor, né Sim No quesito de freio, todos os carros atendem o necessário ou não? Ah, pelo porte do carro Pela potência do carro Todos eles são bons Eles não Tanto freio, suspensão, essas coisas Ele atende dentro das condições do dia a dia Que não A gente tem que analisar que não é um carro de 100 mil reais Não é um carro de tecnologia super avançada Não é um carro categoria A É um carro popular, né Então, por ser popular Eles estão dentro de um apanhado bom, tá No quesito de preços Você tem uma noção Qual seria Eles têm todos a mesma variação de preço ou não? Variação Tem alguma diferença grande? O Cher leva uma vantagezinha Por ser um preço mais popular Mas tem hora que é melhor você Pôr um pouco mais a mão no bolso Pelo conforto que vai ter durante o tempo que você vai usar Pelo todo, né Pelo todo Na somatória A gente ganharia um pouco mais Pegasse os dois carros Tanto o K como o Mobi Toninho, e se você tivesse que comprar hoje um desses três carros Qual que você escolheria? Eu ficaria com o K Com o K Com o K Questão de avaliação do espaço interno O conforto do carro em si A linha do carro Porque aí cai naquela O K tem uma linha moderna O Mobi eu achei um pouco extravagante O que eu digo extravagante? As lanternas traseiras É absurda Por tamanho do veículo A escrita da Fiat é um absurdo Pelo tamanho do veículo Não sei se você vai entender o que eu vou falar Você faz um carro pequeno Mas com lanterna extravagante As faróis extravagantes Para choque Eu achei um pouco Fora do ideal do carro Se fosse um pouco mais delicado a linha Nesses acabamentos Que se faz necessário, né Você tem a linha da carroceria Tudo O Kzinho ele é mais básico O Mobi já é um carro mais avançado Com tecnologia de design, né Só que pecou no farol Pecou o grade Essas coisas pecou Tá, então o K foi o que você gostou mais Na parte visual Visual Na parte mecânica também Ela ficaria entre ela e o Mobi Só que a mecânica do Mobi A gente percebe que é um pouquinho mais moderna Para o dia de hoje Ela é uma tecnologia mais Como se diz Para dentro das condições nossas Aqui de estrada Da climática Tudo E logicamente Você tem que analisar Que para O Brasil em si Ele estaria mais dentro De um programa Mais aceitável A somatória No seu Somatória geral Tá Então Analisando assim Os três veículos Eu ficaria A uso meu O Kzinho O Mobi A mecânica dele Apesar que não foge muito Do K E eu cheguei em terceiro Legal Estou ligado sim Mas alguma coisa para acrescentar Sobre esses carros Alguma curiosidade Alguma coisa que você viu Que você achou diferente Que você acha que vale ressaltar Não Eu acredito que o carro em si Estão Dentro de uma condições Para carro popular Sim São carros populares Porque Com preço acessível Para condições nossas De estrada Condições nossas Financeiras Não chega a ser ruim Então Seria Uma Questão do gosto O gosto O conforto Também E valor Somando tudo A briga fica boa Entre o K E o Mobi O Sherry perde Terreno Legal Tá bom Vale a pena você também Comparar Pesquisar bastante Antes de comprar Para ver também O que se encaixa melhor Nas suas condições Esse foi o 100% Notor E a gente te espera Numa próxima Até